No episódio anterior... Ó o machado, ó. Tem um martelo. Tem um martelo ali. Um martelo aonde? Um martelo. Ah não, uma vassoura. Porra, vocês são... Cara, eu já vi que essa porra é uma vassoura muito tempo. Só tô me perguntando aonde que eles viram o machado, cara. Não é lá o Raider, porra. Uou! Olha aí pra cá... As porto que ainda tá aberto. Vai, 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 vai! Agora... Aquele cara, ele parece normal, cara. O Dr. Ivo? Não sei, velho. Vou lá falar com ele. Graças a Deus que você sobreviveu. Eu peguei que aquele maníaco secundário vai encarver-me como os outros. É aquele maluco lá. Me derrubou fora. Estamos perto agora. Ok. Estamos quase do lado de fora. Ele tá ajudando a gente a fugir daqui. Temos que arrumar um jeito de sair daqui. Mas não foi ele que te derrubou no início? Que quase se matou? Não. Tá louco, cara. O que me derrubou foi aquele bicho grandão que me jogou lá de cima, do segundo andar. Esse cara aí foi aquele que a gente encontrou dentro da sala, eu acho. Lembra da sala que a gente encontrou a pessoa normal? Se eu não me engano, foi ele. Ô, caralho! Não! Mas não foi ele que desligou o negócio lá? Não, cara. Foi o velhote. Ah, não sei pra quê que eu tô com o fone na cabeça, costume. É pra cá? Não, daqui foi de onde eu vim, não. Não, tá muito escuro. Tá muito escuro. Woh. Qual o papo? Arcebispo. Arquebispo, arquebispo. Arcebispo. Só botando uma arrumada, que é a câmera que tá no vermelho já. Não gosto de deixar no vermelho, não vai abrir. Nunca abre. Nunca é tão fácil, né? Não, essas portas aí mesmo nunca abriu, ainda não teve uma que abriu. As portas aqui da Alessandra, vamos testar elas. Tu ouviu o primeiro vídeo? Viu? Ele zoou ela pra caralho. Ah, aqui foi de onde a gente veio, não. Acho que sim. Foi, foi, foi. É pra lá mesmo, ali foi onde o cara apareceu, ó, eu tentei vir pra cá, mas não deu pra abrir. Hã? Que fenda? Não que eu saiba, cara. Não vai não. Tô te falando, porra, não vai não. Porque eu acabei de sair de lá, cara, não faz sentido eu só vir aqui pra falar com o cara e depois voltar ele pra onde o cara tava. Vai não, aqui é fechado, ó. Não tá, aqui é fechado? Falei? Por isso que a gente teve que usar ela. Você vai ter que ir naquela saída. Pode que aquele velhote que tu mas eu te deixou, eu lembro, que falou que era pra tu correr. Aham. Será? Bem, eu não vim aqui ainda. Bem, não. Foi sim. Ah, droga. Pô, então vamos voltar pra lá então, senão eu vou me perder de novo aqui. Pera aí. Ah, deixa eu sair daqui, ó. Pô, isso aqui não parece nenhum lugar, cara. Não parece nenhum hospício ou manicômio, sei lá. Parece mais um... Parece mais um labirinto essa porra. Não dá pra empurrar isso aqui, não. Se tem lugar pra subir é porque é pra esse caralho! Tá salvando. Alguém tá querendo acabar com as provas, cara. Ih, outro, outro humano. Murkoff took so much from us. Used us. É, isso ainda tá humano, mas... Things, because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. You want to live, you can get out from the kitchen. Tá ali na cozinha. Ok, eu tenho que sair por ali, mas eu preciso ligar o esplínculo. Eu preciso ligar o negócio aqui de água. Não dá pra passar por aqui? Não. Porra! Quanto que eu vou passar então, caralho? Não tem outro lugar pra ir, tem? Não. Se eu tentar vir por aqui eu vou me queimar, não? Não. É, não tem outro lugar pra ir. Só por aqui mesmo, cara. Só por aqui. Se você se agachar, eu não passo não. Hã? Porra, é sério? Por que ele não passa por cima, cara? De nada. Mas por que ele não passa por cima? Não. Só porque é ferro quente? Será que a gente já tá no final do jogo, cara? Será? Deve ser, velho. A gente já deve tá perto do final já. Eu devo ter pulado o maior pedação do jogo quando eu tava correndo lá daqueles malucos lá. Lembra que você entrou num monte de porta aleatória? Ah, peraí. Essa música pra mim não ver o bolso, cara. Baixa mesmo. Hã? Por que eu trouxe a cerveja pra esse cara? Hã? Por que eu trouxe a cerveja pra ele? Por que eu dei cerveja pra ele? É isso que você tá perguntando. Eu não trouxe cerveja pra ele. Eu realmente não tô entendendo, cara. Por que não trouxe cerveja pra ele? Então, eu tô tentando entender qual é a lógica. Ele bebe, cara. Pra que, velho? Então, por que eu vou beber? Ah, fi. Não vou nem comentar. Ok, precisa ligar duas válvulas. Já sabe que o grão não vai aparecer, né? Com certeza. Já até parou aquela musiquinha triste. Cara, pra que o jogo fica fazendo isso de ficar abrindo duas válvulas, velho? Coisa chata. Ele não me viu ainda. Pô, não tem lugar pra ir. Fudeu. Ele tá ali. Corre, velho. Tô sem bateria, cara. Corre, cara. Não, deixa ele passar. Não tô conseguindo sair daqui, cara. Nossa, eu achei que ele tinha virado pra mim, velho. Também. Caga, agora. Que merda. Ele tá ficando sem bateria, cara. Eu sei, eu falei isso. Eu acabei de falar. Você tá tão nervoso e tu não ouviu. Olha aqui. A primeira válvula tá aqui. Vai ter que se esconder, sabe? Porra. Pissarão. Cara, a mão toda desanguentada ainda. Ah, não limpou? Nossa. Esse negócio de válvula nunca dá muito certo, cara. A gente sempre morre tentando fazer isso umas 5, 7 vezes. Acho que o válvula não vai dar pressão, não. Vai, não. Cara, por pouco eu achei que a música ia começar, cara. Eu também. Então. Ok, considerando... Que a escura nunca funciona como eu quero. Não deu pra ver ele, deu. Não tem se ele é pra cá, não, né? E agora, ele foi pra lá ou pra cá? Não dá pra saber pra onde ele foi. O barco escuro me protege mais. Eu tenho que ir pra lá, cara. Eu tenho certeza disso. O que? Dá pra ver, irmão. Dá pra ver, dá pra ver. Tá indo, tá indo. O negócio é só. Eu vou conseguir me manter escondido aqui. Não. Ai, caralho. Vou ter que passar por ele. Vou aproveitar e vou logo lá pro lado que eu tenho que ir. Não tem nada pra cá. Ah, meu caralho. Eu sempre erro as viradas. Não adianta. Não adianta. Eu sempre erro a porra da virada. Eu tenho que abrir as duas ainda, né? Eita. Eu tô vendo que essa barba aparece, cara. É porque é melhor aparecer sem barba do que com barba, cara. Cara, tu já viu como é que a minha barba é falhada? Não, eu tô com a minha. Ah, tu é melhor do que a minha. Eu acho que é. Vocês contem, cara. Mas é pra bom mesmo, hein? É aí, ó. É pra bom mesmo, hein? Esse chama já está puto com esse cara. Esquerda. Esquerda. Direita. Esquerda. Direita. Direita. É pra bom mesmo, hein? 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 Ok Ah, caralho, que merda Uau Será que é por aqui? Ou será que é pra lá pra onde ele foi? Acho que é pra lá pra onde ele foi Ou pra lá Não, pera aí, onde você foi que é pra lá não? Não sei, cara Eu não fechei porta nenhuma, então tem que ter uma outra porta aberta aqui Porque ele também não fecha ali, ó Foi dali que eu vim, ó Porra, eu... Tô tudo torto aqui, foi daqui que eu vim, ó Então, foi que é a porta que ele abriu aí Não, a outra Ele abriu do outro lado, cara Porra, você tá mais coisa que eu Quer que eu te mostre a porta que ele abriu? Só que eu vou entrar nela Caralho, ele é um perfuso É ele aí Olha aí Já me viu, já me viu Porra, eu não sei se é porque é daqui que eu tô Ou se é a tela, ou se é a tela que eu não fui fora Não é porque você tá de lado Você tá vendo de lado a tela ficar... Olha o negócio aqui, cara Aqui é a mascota do que lá Aqui foi a primeira que eu fiz Fudeu Tá maluco, velho Pai cara da grã Uh-oh Pai na vista Pai? Pai na para baixo, não é pra baixo Nossa, não é que a Pai? Você vai ter seu trabalho Tu lembra de alguma coisa nessa cena aqui? Ih, provavelmente vai dar merda Esse é roubo. O João já viu e já sabe o que vai acontecer Não, eu lembro dessa cena Ele lembro de uma outra cena Ele lembro de outra cena Já tá lembrando de todas as cenas Uma mão, não... Uma mão, seguindo para a outra. Eu não sei falar... Ainda tem coisas entre elas. Claro! Ok! Calma! Eu estou lendo o que ele está falando! Estou falando uma parada? Hum... O jogo está acabando... Eu sei disso... Tadãããããããã! A gente... A chá saiu do botãozinho, cara, acho que não vai ser um oitfício não, eu já fui nela umas três vezes. Na verdade não, na verdade eu fui na válvula, na primeira válvula. Ah tá, eu quero ver, tem que colocar um rip a mais no meio dos caralhos aqui. Aí ó. Caralho, isso é um rip a mais. Quem? Quem? Caralho, eu sei, por isso que eu tô tentando correr aqui. Cacete. Eu tô morto já, cara, não sei como eu correr disso não. Eu só tô entrando nas portas aleatórias aqui, cara, não sei nem pra onde eu tô indo. Por onde que eu tô correndo, cara? Abaixei, abaixei. Não dá. Abaixei, abaixei. Não dava naquela ali, porra. Abaixei, abaixei. Vai, 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 vai. Aqui, cara. Aqui, meia, foi aí no meu. Ué, não, ele não consegue não. Ah, ele babassa, Pedro! Ele queirou no papão. Cacete, e agora, pra onde? Cara, eu vou vir pra cá porque é escuro, então deve ser pra um lugar certo. Ah, não, não é pra cá, não. Só dei a volta No caralho, é por aqui, é por aqui sim É pra cá? Pra onde? Pra lá? Ou pra cá? João, fala aqui pra tela aqui, cara Você tá apontando pra fora da minha visão, porra Aqui? Não, isso aqui não abre não, cara Se não tá vendo um teste com madeira aqui Não é lá dentro daí não, cara? É o que eu tô falando, você era pra cá, porra Não, não pra ir O que? É aqui? É lá onde tá pegando fogo Não, cara, eu tenho que fazer os brincar primeiro Ah, é? Então é pra ir mesmo É pra ir, pra ir, pra ir Eu só não lembro onde isso é exatamente Eu sei disso, por isso que eu queria fazer isso rápido, mas Eu sou péssimo de direção, cara Eu não tenho noção nenhuma de direção E eu não gravo onde ficam as coisas Eu sou o tipo de pessoa que vira 360 graus E acho que... Eu acho que o nível da barca é ali Ô, ô Eu sou o tipo de pessoa que vira 180 graus E acho que tá andando reto ainda Beleza, 60? 180, eu consertei, porra Eeeh... Velho, eu não tô vendo o botão Lógico? Porra, não tem nada Também eu vou ver Ok Se esconde, se esconde, cara Se esconde, cara Agora eu vou estar ali pela... Não precisa me esconder, não Tá logo ali, essa aí Acho que é ali, ó Agora a gente vai lá sair Caralho, minha mão Já tô com cãibra aí, já, velho Nossa Que diabos foi isso, cara? Ué Foi só pra te dar susto Cadê? Olha pra trás O que que tem? Ah, não, não, não Eu até pensei que tinha alguém aqui Não é aqui? Não, é aí, tô lá Tá, vamos ver o que que tem aqui dentro Ah, é difícil não Eu já ia falar aí, mano É aí, você pede as bolas Ali ia sair Uou, uou Caralho Eu quase, confesso, eu quase Não, não, velho Não, não é isso Já foi essa pra aí Que o celular aqui ligou a luz E ligou a tela, cara Caralho Consegui sair do lugar Agora tem que encontrar o padre Tem que encontrar o papai O quanto você está vivo? É Olha Olha Eu estou esperando logo em frente Ah, como é que eu saio daqui? Ah, pro outro lado ali, então Ué, não tem como sair daqui, não Ah, não tem saída daqui, não Eu estou logo em frente Como assim, cara? Como é que eu vou sair daqui, velho? Ah, que isso aqui não é uma porta? É Mas não tá Não tá abrindo Ah, eu tô tentando passar Ah, tá Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar aquela entradinha que eu usei pra vir pra cá, na cerca Tem um negócio aqui na cerca, quebrado por aqui, assim Tem que achar a direção que eu vim Eu tenho que fazer, cemela, não tem cura Ah? Eu tenho que achar a direção que eu vim .